Muito bom! E aí tem umas linduras... Uma lindinha, assim, Uma lindinha vez que eu tinha um copo, Eu tinha um ministro, Elas cantavam isso, Eu viajava em casa de um outro jeito, Você lembra? Paixonada, um momento tem que ver, Paixonada, um momento tem que ver, Paixonada... Paixonada, um momento tem que ver, Paixonada, um momento tem que ver, Paixonada, viajava em casa de uma sopada, Viajava em casa de um outro jeito, Viajava em casa de uma filha, E a gente não vai contar de mim. 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 E a gente não vai contar de mim.